Olá, eu sou Viviane Amorim Souza, teleconsultora de odontologia do Telesaúde Arapiraca e hoje nós vamos abordar no vídeo que a gente trouxe as manifestações orais das arboviroses transmitidas pelo Aedes aegypti. Arboviroses são doenças causadas por arbovírus e são transmitidas através da picada de mosquito. No caso da dengue, chikungunha e zika, o vetor, o mosquito vetor é o Aedes aegypti. A dengue é a forma mais grave, apresentando, porque ela pode apresentar o quadro amorrático e é a mais comum também. Mas já existe também a chikungunha, que no caso ela tem o acometimento de articulações como uma das suas características principais. A febre também é um achado importante. E a zika, que para alguns estudiantes é considerada como uma forma mais leve, por apresentar o clorido e também a febre e o edema articulado. O paciente com dengue hemorrágica é apresentado com grandes distúrbios sanguíneos e no processo de coagulação. E se não for tratado em tempo hábil, no caso da dengue hemorrágica, ele pode vir à óbvia. O cirurgia meditiva e a xeroxomia são os achados clínicos mais importantes para a odontologia. E o cirurgião meditiva deve estar atento a essas manifestações na anamnese dos relatos dos seus pacientes. Os artigos encontrados na literatura são imprecisos, são, na sua maioria, de natureza observacional e com informações imprecisas e não conclusivas a respeito dessa correlação entre a dengue e as manifestações orais associadas. Há outras manifestações que são muito citadas, são o eritema, descamação dos lábios, sangramento gengival e, apesar de incomum, também podem acontecer as úlceras orais. E havia até uma confusão com alguns distúrbios hemorrágicos quanto a presença dessas úlceras. Um dos principais sintomas relacionados ao palestromatobinático é o paladar metálico, que é relatado por muitos dos pacientes estudados. Porém, também ocorreu um extenso envolvimento oral com inchaço e vermelhidão em lábios e gengiva. Parasita, existem relatos também de úlceras orais afetosas. E, nos estudos, foram observados que em 30% dos pacientes acometidos, eles apresentam manifestações orais. E, nos casos de dengue hemorrágico, também pode acontecer petequias, púrpuras, equimoses, xerostomia, amidalite e alterações no revestimento da lua. Dengue, ela deve ser incluída no diagnóstico diferencial de sangramento gengival com ou sem febre. Por quê? Porque o sangramento gengival deve ser avaliado criteriosamente em pacientes com dengue, pois pode ser um indicativo muito sugestivo de trombocetopenia grave. As almoviroses, elas têm um importante papel na saúde pública, tendo em vista o crescimento expressivo do acometimento da população por essas doenças e também pelas suas manifestações clínicas bastante diversas. Medidas imunoprofiláticas ainda não existem para tratar, para prevenir o surgimento dessas doenças. Os estudos sugerem que as almoviroses, elas podem provocar o surgimento de lesões e patologias em todo o sistema estomato-binático. Mas ainda existe a necessidade de realização de estudos mais enunciados, estudos clínicos, para que esse estabelecimento seja realmente feito essa correlação de uma forma mais concreta. A nível de precaução, é mistério que o cirúrgico dentista esteja atento e solicita exames laboratoriais quando dá realização de procedimentos invasivos, cirúrgicos, em pacientes com suspeita de dengue ou que tenham tido um histórico de dengue recente, para evitar o acometimento, o surgimento de intercorrência em pós-operatório desses pacientes. Na regina desse vídeo, nós colocaremos as referências bibliográficas para que vocês façam um estudo mais aprofundado desse artigo que baseou a realização desse vídeo.